No episódio anterior O moleque merece saber, mano Mas na moral, eu faço isso pelo bem do moleque Não, eu tô ligado, mas porra O moleque cresceu já, né? É, pô, já tá na atividade Ué, Pratão, por que que eu não posso saber do bagulho? Ó Não vai bolar comigo, né? Hum, qual foi o sujeito? Tome no bagulho, Pratão, jamais Que eu sofri dessa porra pra te proteger Obrigado A gente te encontramos Sei lá, Lec, tem uns Quatro anos, cinco meses e Trinta e duas horas atrás Isso, exatamente Exatamente Ok, ok Ok Só um instante, deputado Eu tô me sentindo meio mal Eu já retorno a ligação já pro senhor Abraço O que tá acontecendo? Acho que o açúcar caiu de dentro novamente Tem um biscoito aqui Poder matar meu açúcar Vai Vai A Vai A Vai Vai A CIDADE NO BRASIL 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 Na moral, caiu na cachaça, viado O bagulho tá ali jogado avança, hein? Primeiramente diga e diz, seguramente O maluco deve ter caído fedendo o martelo Mas na moral mesmo, rapaziada O maluco, essas becas aí deve tá cheio das grana, né não? Tá aí caidão de bobeira Mas faz o quê? Cinta meu, moleque Cinta meu Aí, moleque, gravadinha pra ficar como, né? Becante Ah, se calça tá em mim, hein? Se calça tá em mim, diga, se calça tá em mim Forram todas as bolas do viado, moleque Porra, maneiro, cara Ih, caralho, comida, demorou, viado Pera aí, pera aí, pera aí Tá olho grande, tá olho grande Caralho, cara, a parada é o olho é o meu É olho grande, cara Caralho, deu o que entende, viado Ai, que doendo quengo, viado Caralho, porque eu tô pelado, viado Caralho, quem são vocês? Ih, quem são vocês? Verá como é que tu fala, meu parceiro Quem são vocês? E aí, meu bagulho, meu irmão Na moral, aqui o patrão é nós, meu copado, tá ligado? Aqui quem manda é nós, bonde no martelo, meu parceiro Quem faz as perguntas é a gente mesmo, tá ligado? Ai, porra Quem é você, no caso? Não sei, eu não lembro de mim Caraca, tô ligado nesse bagulho que se menor tá, mané Qual foi? Isso aí é mal de parça, tá ligado? Meu avô saiu de piroca e teve esse bagulho A pessoa esquece tudo dos crânios Pô, chefe, mas na moral, o maluco tá aí caidão aí Peladão aí, com mal de parça na cabeça Porra Nós não pode ficar com ele não, hein? Tu tá maluco, porra? Tu é piroca na tua cabeça agora? Tá doidão? Porra Porra, meu parceiro, na moral, é outra boca pra alimentar, meu irmão Tu vai levar essa porra pra passear depois? Eu vou Vai dar água? Vou, claro que eu vou Porra, tua boca já é nervosa, botar mais uma, compadre, não dá não, viado Poxa, mas você fica falando aí toda hora Ah, porra, nós não é quadrilha Porque nós não é quatro, nós é três, nós é dupla Nós é dupla, de três, dupla de... Porra, agora que oportunidade Porra, falou tudo, mano E o menor é magrinho, deve ser ratão na fuga, tá ligado? Porra, deve correr pra caralho, moleque Pô, isso aí deve correr pra caralho, isso aí corre pra caralho Caralho, tu magrinho assim? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ô, senso ócio daqui, demorou, parou a pablice Né, menor? Quer vir com a gente? Hum, claro, né? Porra, moleque, tamo junto, porra Pera aí, pera aí, pera aí, que nem é assim não, nem é assim não Ajoelha Qual é o martelo? Vai fazer essa parada aqui na rua, mané? Com a moral de Guizinho, pelo amor de Deus, trinta anos de curso, essa porra é pro batismo, porra Eu esqueci, porra, tá maluco? Olha aí, pelos poderes a mim concedido, pela Berenice cuspidora de bala, ceifadora de almas, eu te declaro Me dá um vulgo aí, viado, me dá um vulgo aí, porra Que vulgo? Porra, negresco Porra, esse bagulho mesmo, mané Aí, gostei, negresco Aí, eu te declaro negresco Parte do borde do martelo, pode levantar Aí, porra, tal, 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 enorme, moleque Porra, agora tá maluco Já gostei da reverência Ai, quer um biscoitinho, mané? Não, pra comer você mesmo, porra, tal E essa é a história de como a gente encontrava você, tá ligado? Tu tava lá naquele chão, com a roupinha chique Com certeza era um cara letrado, tá ligado? Acho que é por isso que quando tu bate a cabeça no chão, tu fica inteligentão aí Negresco Ah, moleque, tá de sacanagem, dormindo aqui no meio da história, porra Eu, hein? Foi mal, Pratão Tô cansadão, até fiquei de prantão, pô Tô viradão É, foi mal, tô cansadão Porra, meu parceiro Tô aqui gastando o meu português Contando como é que a gente te encontrão E tu aí dormindo, porra Foi mal, Pratão, qual foi? Foi mal, Pratão Na moral, qual a última coisa que tu ouviu que eu falei aqui? Que tu se lembra? Com licença, Pratão Cara, negresco, rala, rala, rala Rala, rala na minha frente Rala na minha frente pra eu não me irritar contigo Na moral, eu te enchi de tiro Porra Hum É bom esse moleque aí não saber que ele é rico e endinheirado, tá ligado? De repente vai fechar com os malucos errados aí Se é pra fechar com alguém, fecha com a gente Hum, então quer dizer que eu era rico e inteligente Hum, preciso dar um jeito de falar com esse óleo, na moral Continua Tchau Tchau